Salve, salve pessoal que acompanha nosso canal aí no Instagram, no Youtube e nossa página no Facebook também. Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo de Volkswagen, dando um rolezinho aqui no Piratininga 2. A linha que você vem com o passageiro e desembarca os últimos passageiros e retorna no ponto final reservado aí, vazio. Por isso que dá pra gente gravar um pouquinho, aproveitar aí. Hoje, domingo, estamos retornando às nossas atividades aí. Infelizmente aí, a única coisa a parar, pessoal, se o coronavírus aí, o mundo todo já sabe, né? Tá devastando várias coisas aí. Espero que você e sua família estejam todos bem. Vamos se cercar de orações aí pra se proteger. E esse vídeo aqui é mais pra falar como tá sendo o nosso dia a dia aí, como tá sendo a nossa profissão, ó. Algo em gel, hoje, a empresa forneceu pra gente. Isso é muito importante aí pro dia a dia. Faz toda a diferença, principalmente pra nós que trabalhamos aí. Pra nós que trabalhamos com dinheiro, né? Infelizmente dirigimos e cobramos aí. Não temos mais a pessoa no cobrador junto com a gente. E uma das medidas aí, pessoal, que eu particularmente aí gostaria que fosse tomada Seria o não uso do dinheiro, né? Já que é com as pessoas ficarem em casa aí. A gente devia ter aí, pelo menos, um bloqueio aí. A gente tem que pagar o dinheiro, né? Complicado demais. Mas temos que seguir nossa vida, né? Nem todos têm cartão aí. Então, também tem que ter esse respeito, esse entendimento aí também. Mas, pra você passageiro aí que estiver vendo esse vídeo, então, quem for compartilhar com os passageiros, peça aí, pessoal, pros passageiros. Pelo menos aí, na hora de dar, pagar a sua passagem, A maioria, pessoal, infelizmente, tá vendo que eu tenho dinheiro todo dobrado, sabe? E o que acontece? O dinheiro, todo mundo sabe que ele é sujo. Ele já vem com um monte de bactéria. E nos dias de hoje aí, você tem que... Você tá dirigindo aqui, você tem que pegar o dinheiro, desdobrar, colocar aqui, dar o troco. A possibilidade aí de se contaminar, de pegar uma doença muito mais grave. Agradecer aí a todos que vêm curtir no canal, e se inscrevendo, principalmente. Chegamos aí a 1.500 estritos, já estamos, até o momento que eu vi, 1.510, que é muito gratificante, pessoal. Um canal que fala somente de ônibus. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Agradecer aí a todos de coração. Eu muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês aí. E não esqueça aí, pessoal, de clicar aí no botão se inscrever aí, ativar o sininho de notificações. Por que você deve ativar o sininho de notificações? Porque aí você não perde nenhum vídeo. Acaba... Muita gente aí acaba se inscrevendo, mas não ativa o sininho de notificações. Aí o que que acontece? Quando a gente coloca um vídeo novo, a pessoa não é notificada. Então a pessoa acaba achando que não tem vídeo novo, não procura, e acaba achando que o canal está desativado, que a gente parou de fazer vídeo. E na verdade não é isso aí, pessoal. Beleza? Finalizando aí mais um vídeo. Deus abençoe vocês aí e guarde vocês nessa fase ruim aí dessa pandemia que não está bom para ninguém. mas fica aqui em oração. Coloco todos aí em oração agradecer a Deus principalmente aí pelo dia de hoje. Que Ele abençoe todos nós aí. E que o mundo possa se curar disso aí. E que a gente leve isso de experiência, pessoal. Para ter mais humanidade ao próximo, para ter mais amor ao próximo. o que vem acontecendo aí serve de exemplo para que a gente venha venha aprender mais. Aprender. A gente vê no nosso dia a dia aí muitas pessoas pensando somente em si. Esquecendo do seu próximo. Você tira um exemplo aí nos mercados. Distribuidora de gás. cada um pensa em si só. Se tem vimos esse exemplo muito bem aí com álcool em gel. Se tem 30 álcool em gel na prateleira eu vou querer levar 20. Porque eu vou usar um por dia, será? Vale a pena repensar. Fica essa reflexão aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Esse foi um pouquinho falado aí. A gente expressar um pouquinho a nossa opinião. mas espero que todos estejam bem aí. Fiquem todos com Deus. Valeu e fui.